Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo, nós veremos a estrutura molecular do DNA. A estrutura molecular do DNA. O constituinte fundamental do cromossomo é o ácido desoxirribonucleico, o DNA. Ou ADN. Uma molécula longa e fina, com apenas 2 nanômetros de espessura, mas que pode atingir alguns centímetros de comprimento. Ele é formado por dois filamentos paralelos e muito próximos, que se enrolam helicoidalmente no espaço, lembrando a espiral de um caderno. Por apresentar dois filamentos paralelos em forma helicoidal, costuma-se dizer que a molécula de DNA é uma dupla hélice. Cada uma das cadeias do DNA é composta por milhares, ou mesmo milhões, de unidades moleculares, os desoxirribonucleotídeos, unidos em sequência. Cada filamento do DNA é, portanto, o que os cientistas denominam cadeia polinucleotídica. Então, o DNA é constituído por moléculas menores chamadas de nucleotídeos. E os nucleotídeos do DNA são os desoxirribonucleotídeos. Então, esses desoxirribonucleotídeos vão se unindo, um se ligando ao outro, formando cadeias com milhares ou mesmo milhões de moléculas de desoxirribonucleotídeos unidos em sequência. E o DNA tem duas cadeias, uma ligada na outra, formando uma dupla hélice semelhante à espiral de um caderno. O nucleotídeo é constituído por três componentes quimicamente unidos. Uma base nitrogenada, Uma pentose, que é um açúcar de cinco carbonos, que no caso do DNA, é a desoxirribose. E um fosfato, que é um íon negativo derivado de um ácido fosfórico. As bases nitrogenadas que compõem os desoxirribonucleotídeos podem ser de quatro tipos. Adenina, guanina, citosina e timina. Os nucleotídeos do DNA estão unidos entre si por ligações covalentes, que se estabelecem entre o grupo fosfato de um nucleotídeo e a desoxirribose de outro. Então o DNA, ele é formado por nucleotídeos, os desoxirribonucleotídeos. Cada desoxirribonucleotídeos possui uma base nitrogenada, que pode ser de quatro tipos, adenina, citosina, guanina e timina. Possui um açúcar de cinco carbonos, pentose e a desoxirribose, no caso do DNA. E o fosfato, que é o íon derivado do ácido fosfórico. Cada nucleotídeo vai se ligando a outro nucleotídeo. O fosfato de um nucleotídeo se liga a desoxirribose de outro. E dessa forma eles vão se ligando um em outro, e formando cadeias com milhares, ou mesmo milhões, de desoxirribonucleotídeos. As duas cadeias polinucleotídeas do DNA mantêm-se unidas por ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, estabelecidas entre as bases nitrogenadas das cadeias. As ligações de hidrogênio ocorrem apenas entre pares de bases específicos, de modo que a base adenina se liga apenas à timina, enquanto a citosina se liga apenas à guanina. Então a ligação entre as bases nitrogenadas das duas cadeias do DNA, ela ocorre de forma específica. A adenina só se liga apenas à timina, e a citosina liga-se apenas à guanina. Então se nenhuma cadeia tem adenina, na outra tem timina. Se nenhum lado da cadeia tem citosina, na outra cadeia tem guanina. Então somente dessa forma é que as bases nitrogenadas se ligam. Assim, as duas cadeias da dupla hélice do DNA são sempre complementares. Se em uma delas houver um desoxirribonucleotídeo com adenina, na posição correspondente da outra cadeia haverá um com timina e vice-versa. Por exemplo, se a sequência de bases em uma das cadeias do DNA for adenina, timina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, guanina, citosina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, a região correspondente da outra cadeia apresentará a sequência complementar. Ou seja, onde em uma cadeia tiver adenina, na outra terá timina, onde em uma cadeia tiver guanina, na outra terá citosina, e assim sucessivamente. Que é o que nós vemos aí na sequência, que é uma sequência complementar à outra sequência anteriormente demonstrada. Então, o que houver de sequência em uma cadeia vai ser complementar à outra sequência da outra cadeia, onde a adenina só se liga à timina e a guanina só se liga à citosina. Aqui nessa figura nós vemos uma representação esquemática da estrutura do DNA, formada por duas cadeias dispostas a helicodalmente dupla hélice. Na figura B, representação das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas que compõem duas cadeias de DNA. Note as três ligações de hidrogênio entre as bases citosina e guanina, e as duas ligações de hidrogênio entre adenina e timina. Por isso, costuma-se representar o par Cg, que é citosina e guanina, com três ligações de hidrogênio, com três tracinhos. E o par, adenina e timina, com duas ligações de hidrogênio, ou seja, dois tracinhos. Então, no DNA, como nós vemos aqui nessa representação esquemática, ele é em forma de dupla hélice, semelhante à espiral de um caderno. No DNA, ele é formado por duas cadeias de desoxirribonucleotídeos, onde as bases nitrogenadas de uma cadeia realizam ligações de hidrogênio com as bases da outra cadeia. A guanina sempre se liga à citosina com três ligações de hidrogênio. E a adenina sempre se liga com a timina apenas, com duas ligações de hidrogênio. Então, sempre que de um lado tiver a adenina, na outra cadeia correspondente terá a timina. Se de um lado tem citosina, do outro lado correspondente terá a guanina. Então, a adenina só liga-se à timina, com duas ligações de hidrogênio. E a guanina só se liga com a citosina, com três ligações de hidrogênio. Então, dessa forma, uma cadeia de DNA, ela é complementar a outra cadeia. Uma é complementar a outra. Porque se de um lado terá adenina, no outro timina. Se um do lado tem citosina, o outro tem guanina. Então, se você sabe uma das cadeias, você também tem como saber a outra cadeia. Porque a outra cadeia é complementar a primeira. Então, uma cadeia é complementar a outra. E dessa forma, os desoxirribonucleotídeos, as bases nitrogenadas, vão fazendo ligações de hidrogênio. E vai formando a dupla hélice do DNA. A dupla hélice vai se formando através das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!